É o MR e o RD, então vem Ó, não vou falar que tô solteiro, mas briguei com a mulher É discussão o tempo inteiro, mas sei bem o que ela quer Vou espalhar pro mundo inteiro, a verdade qual é Que esse coração maloqueiro nem sabe quem quer, mas qual é Não tem segredo, todas as discussões e brigas viraram defeitos E a verdade é, vai pagar o preço, voltei pra putaria porque eu conheci primeiro Mas agora quer voltar e não dá, com saudades que vai mudar E o tempo que perdi contigo, e as vezes que brincam comigo É, mas a real é que já tem outra em seu lugar A verdade é que amante não quer ser amante Minha filha eu descobri o cantor em outro romance E agora tá chateada com todo esse lance Nem vou tentar explicar nada, nem pedir outra chance Nem vou tentar explicar nada, nem pedir outra chance Nem vou tentar explicar nada A verdade é que amante não quer ser amante Se o amante é foda é reto Não vou falar que tô solteiro, mas briguei com a mulher É discussão o tempo inteiro, mas sei bem o que ela quer Vou espalhar pro mundo inteiro, a verdade qual é Que esse coração maloqueiro, nem sabe quem quer Mas qual é, não tem segredo Todas as discussões e brigas viraram defeitos E a verdade é, vai pagar o preço Voltei pra putaria porque eu conheci primeiro Mas agora quer voltar e não dá Com saudades que vai mudar E o tempo que perdi contigo E as vezes que brincam comigo É, mas a real é que já tem outra em seu lugar A verdade é que amante não quer ser amante Minha filha eu descobri o cantor em outro romance E agora tá chateada com todo esse lance Nem vou tentar explicar nada, nem pedir outra chance A verdade é que amante não quer ser amante Minha filha eu descobri o cantor em outro romance E agora tá chateada com todo esse lance Nem vou tentar explicar nada, nem pedir outra chance Nem vou tentar explicar nada, nem pedir outra chance A verdade é que amante não quer ser amante Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que a barulha vai começar outra agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo É o funk da quebrada, carralho 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 Obrigado.